O projeto do Enem e da Mamãe está sendo executado pelo CRAS, pelas técnicas de referência do CRAS. É um projeto que visa o acompanhamento das gestantes do nosso município. Então vão ser três meses de acompanhamento semanal, em que vai ter várias atividades, lanches, explicações em parceria com os profissionais também da saúde. E eles vão estar fazendo esse acompanhamento durante três meses. E como que funciona para aquelas mães que nos assistem agora, que têm o interesse em participar desse projeto? A prioridade do nosso público é o público do Cadastro Único, que é vinculado ao CRAS. Mas quem tiver interesse em participar das palestras, do acompanhamento lá semanal, pode estar procurando o CRAS ou um agente de saúde, que é agente de saúde que vai estar encaminhando para o CRAS. E o que levou o CRAS, junto com a Secretaria de Assistência Social, a lançar um projeto como esse aqui no município de Alto Gás? Era uma ação que já vinha sendo desenvolvida no município, só que não tinha uma particularidade de nome, descrição e definições. Então a gente montou esse projeto, eu em parceria com as técnicas de referência do CRAS, e optamos por desenvolver com nome, cronograma, tudo certinho, para ao final do projeto elas terem como brinde um kit maternidade. Então elas vão receber um kit completo, com roupinha, banheira, e todos os itens lá para os cuidados do recém-nascido. Essa ação então é apenas para aquelas mães que estão gestantes, ou é para aquelas mães que já ganharam o neném? Como que funciona? Não, são só para gestantes, são gestantes do nosso município, agora a gente escolheu as mães a partir do sexto mês, que então até o sétimo, oitavo mês elas vão estar fazendo um acompanhamento semanal. Mais uma vez uma ação da Secretaria de Assistência Social aqui do nosso município, que visa esse cuidado com a nossa sociedade. Isso, cuidado com as nossas gestantes, e a equipe da saúde também é um ponto forte, é a parceira nossa. E a equipe da assistência social está dando o pontapé inicial, está fazendo o acompanhamento, o cronograma, é tudo. Então é muito importante para o nosso município e para as gestantes, para que elas tenham o cuidado necessário durante a gestação, que elas recebam o kit maternidade e mantenham esses cuidados com o recém-nascido e com a família. Quantas gestantes estão participando dessa ação? Olha, a gente estava com 10 inscritas, no primeiro dia foram 8, mas as ACS já indicaram, já estão fazendo o trabalho delas e a nossa média seria 20.